Olha pessoal, vim agora pescar aqui, onde você menos imagina, está o bicho aí, o rio Paraná, e aí a gente andando aqui pelo caminho que a gente passa todo momento, olha a sorrateira aí, o bicho está aí, meio metro. Cuidado cara, daqui, vamos tocar para lá, nós não vamos matar não gente, vai, olha, pulou bicho, ela pulou rapaz na gente, é brabo, vai trem, olha lá, deixa ir embora, vai embora que aqui, vai, vai embora, trem feio, desocupa a área aqui, que essa área aqui é nossa, eita, rapaz, deu um bote rapaz, vai, vai embora, vai embora, ó, pulou de novo, deixa dar uns pulos feios rapaz, vai embora, ó, vamos embora cara, deixa esse bicho aí, vamos mexer com ele não, não está longe da cidade, pois tem morde a gente aí, ó, até chegar lá já era, duas horas daqui na cidade, o cara já está... é pessoal, preparei a folha da banana, preparei tudo, e não tenho peixe, vamos lá ver se a gente pega uma curvinha, está tudo de um jeito lá, o tempero, a pimenta, e a folha da banana, vamos ver se a gente consegue pegar uma curvinha agora, vou cortar essa daqui, ó, pegou, depois o limão galego aqui, aí muito pequeno, soltar, ai é, ó Mas pegou uma maior parte de assalada. O boi. Aí pessoal Essa aqui Vamos amassar lá na folha da banana Pode usar só sal Só sal com limão Esse aqui já vem pronto E agora a gente vai espremer um limão Pra aderir o sal Esse aí pessoal Vou pegar um barbante Dá filhinha qualquer aí Aí pessoal, o peixe Enrolado a folha da banana Já tá assando Certo? Daqui a pouco a gente Vai degustar o peixe Aí pessoal, o peixe tá pronto E aí